Dessa vez, a paz é a você, você é o seu dia mundial Agora se sair de abarote, eu venho no gel Agora se sair de abarote, eu venho no gel Agora se sair de abarote, eu venho no gel Agora se sair de abarote, eu venho no gel Agora se sair de abarote, eu venho no gel Agora se sair de abarote